Bom dia! Estamos ao vivo pra mais um Café com Psico. Já pegaram o café? Tô aqui, ó, com o meu café. Pra provar que eu bebo café durante a live. Me perguntaram outro dia, Ju, se você toma mesmo café? Porque você passa tanto tempo falando. É café ou é água? É café mesmo. Esfria e eu tomo. Café frio é... Café é tão bom que até frio é bom. Bom dia, bom dia, bom dia. Não anunciei, não falei nada sobre o Café com Psico essa semana. Foi uma correria, né? Vocês me viram retada aí no começo da semana nos stories. E há tantos compromissos que eu acabei esquecendo de avisar. E tem um tema tão interessante, tão importante da gente comentar, né? Ontem tinha imaginado fazer stories. Ontem tinha preparado um post pra publicar e não publiquei. E aí, quando eu vi, já eram 11 horas da noite. Eu disse, deixa eu ficar quietinha. Amanhã eu apareço do nada. Então, vamos lá. Hoje, no nosso Café com Psico, a gente vai falar de um tema que foi pedido aqui no meu direct. Depois que eu postei, né? Eu fiz um post falando sobre intervenção precoce. Que intervenção precoce não é só pra TEA, né? Então, todas as vezes que a gente fala em intervenção precoce... Vou retificar. Todas as vezes que nós falamos em TEA, né? Em transtorno do espectro autista, a gente escuta muito falando sobre intervenção precoce. que é importante, que é importante aproveitar a neuroplasticidade, as janelas de oportunidade, né? E mais outros termos. Sim, é importante, é essencial, na verdade, né? A intervenção precoce no TEA. Pra aproveitar tudo isso, né? A criança pequena, ela tem muitas conexões. Ela tá ali com o cérebro, parecendo uma massinha de modela, parecendo uma esponjinha, né? Retendo tudo. Mas, a intervenção precoce não é só pra TEA, tá? E aí, a gente pensa, né? Em intervenção precoce. Quando a gente fala em intervenção precoce, gente, a gente fala em criança. A gente fala em faixa etária. E a gente fala também, né? Em observar a criança e intervir o mais rápido possível, tá? Então, a intervenção precoce, né? Esse termo é um conjunto de estratégias que pode ser feito por um profissional ou por vários profissionais, né? Por uma equipe multidisciplinar pra gente tentar, né? Intervir o mais rápido possível para que as dificuldades ou os prejuízos não sejam instalados ou para que as dificuldades sejam mínimas e para que, estimulando... Ah, meu Deus! Vai virar aqui o negócio. Voltei! E que, estimulando, a gente consiga, né? Fazer com que essa criança aprenda mais, melhor e ela se desenvolva, certo? E aí, falar em intervenção precoce é falar em observar a criança, né? Toda vez que a gente fala em intervenção precoce, a gente precisa pensar, né? Em avaliação. Ju, se é avaliação... Sim, é avaliação, né? O pai que tá em casa, o pai e a mãe que tem uma criança pequena, pai e a mãe que tem uma criança em casa apresentando comportamentos diferentes, né? Precisa avaliar. E avaliar não necessariamente é uma avaliação completa, complexa, né? Isso fica pros profissionais. Mas, quando o pai, a mãe, a família ela observa, né? Rastreando dificuldades rastreando coisas diferentes que essa criança faz ou que ela não faz percebendo, né? As diferenças entre os pares quando a escola sinaliza alguma coisa a gente precisa começar a observar, né? Então, a intervenção precoce ela parte do olhar atento do adulto que cuida dessa criança. Seja mãe, pai, avô, tio, a escola, a professora da creche, né? Então, quando um adulto que tem experiência, principalmente as professoras, né? Eu valorizo muito as professoras da educação infantil porque as professoras da educação infantil são profissionais que estão, né? Elas vivem infância todos os dias. Elas veem crianças se desenvolvendo todos os dias. E quando a professora da educação infantil sinaliza algo ali de diferente ou algo que não vai bem, né? No seu filho, numa criança é porque ela viu que essa criança está destoando dos pares, né? Das outras crianças da salinha dela, tá? Então, a gente precisa levar em consideração sim, né? Outro dia eu vi uma uma família falando assim Ah, a professora sinalizou mas a professora não é especializada nisso a professora não tem informação pra isso mas as professoras de educação infantil mesmo as que não tenham, né? Formação, não tenham especialização em alguma coisa elas vivem infância então a gente precisa valorizá-las, certo? Então, quando a observação, né? Ela analisa ali que existe alguma falha alguma diferença, algum atraso e aí eu não tô falando só em atrasos do neurodesenvolvimento, não, tá? A gente fala em algum atraso em alguma aquisição, né? Na aquisição de alguma habilidade que essa criança ainda não desenvolveu que já era pra ter desenvolvido que pode ali sinalizar algum atraso, né? Então, você não precisa ser especialista em infância especialista em desenvolvimento infantil para observar uma criança, certo? Eu sei que as mamães de primeira viagem as mães que têm aí filhos em idades muito diferentes têm algumas dificuldades de perceber pessoas que não convivem com tantas crianças têm dificuldade de perceber alguns atrasos algumas dificuldades da criança mas sempre tem ali um tio, uma tia e aí a gente diz Ah, eu odeio palpites, né? Eu já vi muitas mães falando Ah, nasce uma mãe nasce vários palpiteiros né? Mas a gente precisa levar em consideração os palpiteiros também, tá gente? Ah, Jus, você tá querendo dizer que eu preciso olhar dar conta do que as pessoas falam não necessariamente, gente mas mães, né? que já foram mães que não são mães de primeira viagem pessoas mais experientes com crianças elas conseguem observar quando as coisas não vão muito bem e aí é interessante a gente levar em consideração alguns apontamentos, né? Não é dizer que você vai fazer tudo o que as pessoas te disserem ou não fazer tudo o que as pessoas disserem que não é pra fazer tá? Mas a gente fala em intervenção precoce a gente fala em observação, tá? E aí falar em observação é falar em desenvolvimento infantil você não precisa ser especialista em desenvolvimento infantil como eu já disse mas a gente precisa perceber né? os atrasos e levar em consideração os apontamentos e aí todo mundo ficou doido quando eu coloquei no post né? Intervenção precoce não é só pra TEA e esse é o tema da nossa live hoje intervenção precoce não é só pra TEA intervenção precoce pode ser direcionado para outras habilidades para outras condições para outras questões mas antes de falar em intervenção precoce além do TEA né? falar de intervenção precoce em outras condições em outros quadros eu queria falar da diferença entre estimulação precoce e intervenção precoce né? a estimulação precoce toda criança precisa toda criança precisa ser estimulada né? e aí a estimulação precoce é entender que aquela criança vai passar por uma etapa do desenvolvimento e dar oportunidades para ela né? desenvolver habilidades que ela tem agora que ela precisa ter agora para adquirir habilidades futuras certo? então a estimulação precoce toda criança precisa toda criança pode fazer toda família pode fazer né? e aí vai dos mais diversos serviços das mais diversas atividades a estimulação precoce a gente faz em casa né? observando a criança dando oportunidade para ela quando ela está na fase de ir ao chão colocando a criança no chão para ela ter ali controle dos bracinhos né? até que ela engatim né? para que ela role a criança é em casa ela tem muitas oportunidades de estimulação porque esse cérebro está aprendendo coisas o tempo inteiro né? então comprar brinquedos proporcionar brincadeiras sem brinquedos com pessoas proporcionar sensações né? então estimular as vias sensoriais é importante para a criança pequena e essa estimulação ela não precisa né? de uma pós-graduação lógico que a gente precisa saber o que fazer com a criança naquela faixa etária né? que a gente tem em casa para que a gente consiga estimulá-la né? e não sair comprando eu não posso comprar um brinquedo de crianças maiores de 3 anos para um bebê de 1 ano né? então precisa sim respeitar ali a faixa etária para comprar um brinquedo para fazer a estimulação em casa mas a estimulação ela não precisa ser estruturada né? a estimulação ela é da vivência da criança então a gente pode estimular a criança no banho na hora da refeição brincando na hora de trocar a fralda na hora de vestir a roupa de pintar o cabelo de escovar os dentes né? a gente pode fazer muita coisa em casa certo? e aí a intervenção precoce é outra coisa então estimular toda criança deve ser estimulada estimular é oportunidade de desenvolvimento e de aprendizagem né? intervenção é quando a gente percebe alguma coisa e a gente vai elaborar estratégias estruturadas para que o que não vai bem comece a ir bem certo? não intervenção precoce gente ela vai muito além do terra intervenção precoce primeiro né? não está relacionado a um diagnóstico nenhum diagnóstico específico e nem está relacionado também a fechar um diagnóstico então quando uma criança apresenta atrasos no desenvolvimento quando uma criança apresenta dificuldades riscos alertas para algum quadro para algum diagnóstico mesmo sem fechá-lo nós já podemos montar estratégias e aí dependendo do que seja a dificuldade da criança com um profissional específico nós podemos montar estratégias o profissional vai montar uma estratégia específica para que o que não vai bem comece a funcionar para que o que está em atraso seja recuperado para que o que não foi aprendido seja aprendido com brevidade certo? então a intervenção precoce né? nós podemos fazer em diversas situações e aí né? eu vou falar hoje bem brevemente mas a gente pode também pensar posteriormente em trazer intervenção precoce em outras questões né? na síndrome de Down né? trissomia 21 agora a gente pode falar intervenção precoce na na dislexia né? nos transtornos de aprendizagem a gente pode pensar na intervenção precoce no TDAH Jus intervenção precoce na dislexia como assim? né? e aí a gente fala intervenção precoce sim porque os diagnósticos dos transtornos de aprendizagem eles só podem ser fechados ali perto dos nove anos né? oito anos onze meses e dois dias mas a criança que apresenta sinais alertas antes dessa idade elas podem né? passar por intervenções né? que ajudem as dificuldades que ela apresenta naquele momento e isso é intervenção precoce né? quando a gente fala daquela criança lá no infantil que tá tendo dificuldade para pegar no lápis pegar no lápis não né? porque a educação infantil eu não apoio muito não essa questão do lápis mas vamos lá ela tá com dificuldades motoras motoras amplas motoras finas né? a criança na educação infantil que tá com dificuldade para correr aquela criança que né? cai muito e aí vai dizer Jússi o que você tá falando? não tô entendendo essa criança gente antes de chegar um diagnóstico né? a gente precisa observar essa criança todas as crianças brincam no recreio correndo pulando e essa criança brinca correndo também mas ela cai muito ela vive machucada o que que tá acontecendo? e aí a gente começa a observar lembra que a intervenção precoce começa lá na observação? então começar a observar essa criança é importante e aí a gente vai mandar pra pessoa né? aí a escola família né? vai encaminhar essa criança pro profissional mais adequado nesse caso dessa criança que lá na educação infantil tá caindo tá sem saber correr sem pular sem fazer as coisas lá de motricidade ampla a gente vai enviar pro fisioterapeuta né? Carla ah por que não a questão do lápis na educação infantil? porque muito a gente fala muito né? de intervenção precoce de estimulação precoce e algumas escolas de educação infantil acabam queimando etapas né? colocando as crianças com contato muito rápido pra leitura e pra escrita isso não é ruim mas precisa respeitar a faixa etária da criança né? então a educação infantil ela compreende uma faixa bem grande ali de idades né? tem criança que pega tem escola que pega crianças a partir dos 11 meses e aí a gente tem até 5 anos pra que essa criança 4 ou 5 anos pra que essa criança vá pra o primeiro ano né? então a educação infantil é época da gente construir habilidades então a gente precisa observar essa criança como um todo né? e observar como ela está se desenvolvendo o lápis né? pode ser inserido na educação infantil sim mas cada criança né? tem uma praxia ali pra cada faixa etária né? tem uma prensão adequada para cada faixa etária e aí o lápis aquele lápis o convencional que a gente conhece fininho né? pra educação infantil ele não é interessante porque a criança não tem primeiro estrutura física né? óssea muscular motricidade tonicidade para fazer o uso daquele lápis né? e aí por isso que na educação infantil é muito mais interessante que as crianças brinquem com folha com água com colegrãos que a criança brinque no parquinho que a criança tenha contato com outras crianças que ela corra que ela pule que ela tenha oportunidades de desenvolver a motricidade ampla pra depois construir a motricidade fina né? quando a gente fala em educação infantil a gente precisa pensar que a escola da educação infantil né? ela é movimento tem toda uma questão né? cerebral sim neurológica e tudo mais neurobiológica que a gente tem que levar em consideração né? e que a gente precisa colocar algumas coisas mas esses pontos né? do neurodesenvolvimento a criança na educação infantil elas estão relacionadas à motricidade e aí a gente precisa que a criança faça barulho mesmo que ela corra que ela grite que ela ande que ela converse né? e o lápis na educação infantil ele é coadjuvante a gente vai preparar essa criança pra usar o lápis nos anos finais ali da educação infantil pra quando ela for para o primeiro ano ela tenha domínio do lápis mas na educação infantil a gente tem que estimular outras áreas tá Carla? não sei se ficou entendido mas não abomina o lápis a questão é que na educação infantil a criança precisa mais brincar do que ter compromissos do que ter tarefas de casa que envolvam o lápis tem escola que com 4 3, 4 anos estão cobrando letra cursiva para as crianças né? e aí você nem insere direito a letra você nem insere direito o som você nem estimula corretamente adequadamente outras áreas desse cérebrozinho e aí você já quer que essa criança tão pequena escreva com letra cursiva sendo que tem adulto que nem escreve né? então a gente precisa pensar como está a nossa escola né? obrigada pela sua pergunta Carla podem ficar à vontade tá gente? para perguntar nos comentários para dar sugestões e tudo mais e aí vamos voltar para a nossa intervenção precoce quando a gente fala em transtornos de aprendizagem a gente fala assim intervenção precoce né? então a criança que está lá na educação infantil que tem dificuldade com rima que não completa as musiquinhas que toda hora esquece as músicas ali que está descompassada dos outros né? está todo mundo fazendo o mesmo passinho e ela está ali olhando sem saber né? e aí várias e várias vezes já está na rotina de todas as crianças a musiquinha do lanche por exemplo né? essa criança ainda está perdida não consegue fazer a rima não consegue lembrar ali da 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 musiquinha esse já é um sinal de alerta né? então a criança que tem dificuldade ali em memorizar as formas né? que a gente começa a colocar as formas geométricas as cores então o que é apresentado essa criança tem dificuldade de retenção essa criança já é uma criança que precisa ser observada e que já merece uma avaliação né? e aí a gente começa uma intervenção precoce pautado nas dificuldades que essa criança apresenta né? então outros transtornos né? mesmo que a gente não consiga ainda fechar o diagnóstico a gente já consegue observar essa criança e elaborar estratégias de intervenção para que as dificuldades que essa criança apresenta hoje não sejam né? não que elas não empaquetem empaquetem essa palavra existe para que elas não não tenham um impacto muito grande na posteriormente né? na aquisição de outras habilidades eu recebi certa vez uma criança pequena com 4 anos e ela apresentava muitas características para a TDAH e além das características para a TDAH ela apresentava vários déficits na aquisição de algumas habilidades e aí essa criança chegou né? com muita dificuldade por exemplo em discriminar cores em discriminar objetos em discriminar letras né? e que a escolinha já estava começando a inserir e aí a gente começa a perceber algumas questões né? e aí a gente ah não não vou a mãe foi muito relutante em algum momento e eu até entendo tá? não crucifico não aponto como erro né? antes de eu não vou levar para um médico agora porque o diagnóstico não me interessa agora eu fiz os apontamentos coloquei ele como uma criança uma hipótese diagnóstica para risco para TDAH e aí a gente começou a intervenção e trabalhando onde estavam os déficits hoje a gente tem uma criança que não apresenta mais nenhum déficit nas habilidades cognitivas que ele apresentava antes ainda apresenta as características da hipótese diagnóstica que eu levantei de TDAH então é uma criança que tem ali uma dificuldade no controle inibitório ainda é mais impulsiva ainda é criança mais hiperativa tem ainda as dificuldades atencionais que a gente está trabalhando mas em compensação o que ele não sabia das cores que foi uma criança que chegou sem saber cores sem saber formas sem saber muita coisa hoje essa criança se iguala aos pares na escola quando para qualquer outra coisa então ele está no processo de desenvolvimento da alfabetização então ele está no processo de alfabetização bem bonitinho cometendo os erros que são viáveis para a idade dele então está ali num processo que é um processo de ganho de habilidades mas que é um processo que todas as crianças da idade dele estavam estão passando então a gente saiu de uma criança que estava bem atrás comparando com com critérios de aprendizagem usando critérios de aprendizagem então era uma criança que estava bem atrás mais do do que esperado para a idade dele outras crianças já sabiam muitas coisas e ele ainda não e aí a gente começou o processo de intervenção e aí essa criança hoje está igualada aos pares e aí quando a gente pensa em intervenção precoce também a gente pode pensar em intervenção precoce em várias outras coisas eu sei que tem fonos que tem TOs que me seguem e quando a gente pensa em intervenção precoce não precisa ser só em uma área específica então todas as outras áreas podem fazer intervenção precoce levando em consideração as situações que cada criança esteja então por exemplo uma criança que tem trissomia 21 e aí eu vou puxar a sardinha para a psicopedagogia tá gente porque quando a gente fala de intervenção precoce muitos profissionais veem a cabeça das pessoas quando a gente fala intervenção precoce principalmente levando em consideração o desenvolvimento infantil muitas profissões muitos profissionais são elencados na equipe multidisciplinar de uma criança e os psicopedagogos são deixados para trás e nós trabalhamos com aprendizagem nós somos profissionais da aprendizagem nós não somos profissionais de leitura e escrita até porque a gente não é escola então a gente não alfabetiza criança a gente ajuda no processo a gente auxilia no processo a gente elabora estratégias para que as habilidades sejam construídas para que a escola consiga alfabetizar para que esse cérebro esteja preparado para a alfabetização e para que a escola consiga alfabetizar certo então a gente precisa levar em consideração que nós somos profissionais da aprendizagem e a criança ela aprende desde a hora que ela nasce nós estudamos as bases neurobiológicas nós estudamos como esse cérebro aprende porque para a gente elaborar uma estratégia uma criança de 8 anos que está com dificuldade de leitura e escrita a gente precisa conhecer também o cérebro da criança de 6 o cérebro da criança de 5 o cérebro da criança de 4 anos o cérebro da criança de 3 anos então a gente precisa saber como se desenvolveu esse cérebro e como essa aprendizagem caminhou até a criança de 8 anos e aí a minha eu sou fã da intervenção precoce vocês vão me falar vão me ver falar horrores de intervenção precoce porque o cérebro da criança até 4 anos até 5 anos está ali borbulhando ela está pedindo por aprendizagem ela está aprendendo a todo momento e não é justo que o profissional que trabalha com aprendizagem não seja elencado nas equipes multidisciplinares de intervenção precoce né então a psicopedagogia não é só letrinha não é só leitura escrita e a gente trabalha assim com criança pequena né deixa eu dar um gole aqui no meu no meu café porque quando eu vou ficando retada eu vou daqui a pouco eu estou falando gritando então vamos amenizar e aí é muito comum que as crianças com Té mas hoje eu não vou falar muito de Té não porque é além do Té né as crianças com Té as crianças com trissomia 21 né as crianças com TDAH as crianças com paralisia cerebral as crianças com outros diagnósticos só chegam pra gente quando estão com 6 7 8 9 10 11 14 anos é isso porque é isso né então nós usamos estratégias adequadas para cada faixa etária e se e aí vamos falar de intervenção precoce eu vou usar o modelo o exemplo da trissomia 21 porque é mais comum pra gente pensar certo uma criança que nasce com síndrome de Down né ela já nasce outros diagnósticos também já nascem mas como existem características físicas que envolvem o diagnóstico essa criança já nasce com poucas semanas com poucos dias já tem o diagnóstico de síndrome de Down de trissomia 21 não é mesmo ok pensando nisso aquela criança tão pequenininha vai precisar de várias intervenções e aí começa-se né de acordo com a saúde da criança também uma investigação fazer exames ver se existe cardiopatia e outras coisas mais e começa ali a preocupação com aquela criança né e aí quando a gente parte para as questões terapêuticas muitas vezes quando a criança está ali com um ano com dois anos e a criança já apresenta muitos atrasos no desenvolvimento né por conta da sua condição vários profissionais são elencados fonaudiólogos terapeutas ocupacionais fisioterapeutas e nós da psicopedagogia não e o tempo passa né e aí essa criança vai passando por esses outros profissionais e aí quando chega essa criança lá com seis anos não aprendeu a ler e agora vai para psicopedagogia ah não seis anos ainda é ok vamos esperar um pouco mais e aí espera-se um pouco mais e essa criança completa oito anos e ela ainda não lê então fica empurrando com a barriga uma situação que sabe que haverá dificuldades futuras né eu não tô falando que os outros profissionais não são importantes são sim extremamente importantes certo mas se eu sei que essa criança com trissomia 21 vai apresentar dificuldades lá na frente porque agora ela já tá apresentando atrasos no desenvolvimento porque não começar uma intervenção o mais rápido possível né e pasmem viu gente não eu tô falando da psicopedagogia porque é a minha luta diária né a minha missão é encontrar valorização pra nossa área mas não são só os profissionais de psicopedagogia que sofrem com a intervenção precoce não né com a falta né de iniciativa de alguns outros profissionais para fazer encaminhamentos né e das famílias também então as famílias resistem muito em levar as crianças para fazer as terapias né conheço pessoas que têm crianças com trissomia 21 e que mesmo assim a criança passa por pouquíssimas terapias ou nenhuma né e aí a gente vê que uma criança que nasce com diagnóstico que teve o diagnóstico nos poucos dias de vida né e sabendo-se que há que haverá dificuldades e essa essa família não toma uma providência né e eu não tô falando de gente de gente que tem que não tem dinheiro que não tem recursos para investir em intervenções não tá a gente pensar né saber que essa criança vai ter dificuldade lá na frente não agir agora é de uma irresponsabilidade sem tamanho sem tamanho né então quando a gente fala em intervenção precoce a gente precisa pensar no critério da idade sim mas em algumas daquele né de 0 a 4 anos mas em algumas situações a gente fala intervenção precoce antes do diagnóstico que pode ser dado né então intervenção precoce por exemplo diagnóstico precoce intervenção precoce até que a gente que é adulto né em algumas situações a gente precisa dessas dessas nomenclaturas né o diagnóstico de câncer por exemplo e aí eu tô falando de câncer pelo amor de Deus que é isso calma vocês vão entender porque quando a gente fala em infância a gente fala em intervenção precoce até 4 anos né mas a intervenção precoce ela precisa também ser pensada em outras situações e em outras idades né quando a gente por exemplo um diagnóstico de câncer de mama precisa o diagnóstico de câncer o quanto mais precoce melhor o prognóstico né porque a doença não avançou porque existem formas de tratamentos mais brandas que vão impactar menos na saúde da pessoa não é isso a gente não precisa fazer o autoexame da mama pra poder detectar o mais rápido possível e começar a intervenção o mais rápido possível isso é intervenção precoce tá só que em outra perspectiva e aí eu quero que vocês levem esse exemplo né do câncer de mama que eu tô dando aqui pra gente pensar em outras situações que envolvem as nossas crianças certo crianças adolescentes enfim né tem diagnósticos por exemplo de alguns transtornos que só podem ser dados na idade adulta mas a criança ela apresenta sinais ela apresenta né algumas questões ali que nos fazem pensar que há uma coisa né de errado ali e aí por que não começar uma intervenção mesmo antes desse diagnóstico chegar né por que não começar né pensar num tratamento para que o que essa criança apresenta hoje não gere aquela bola de neve e que lá na vida adulta ela tenha um impacto maior né então é importante a gente pensar em intervenção precoce em agir o mais rápido possível certo então guardar dificuldades guardar sinais não é o mais interessante lembra que eu falei de observação se você observa que a criança com 6 anos tá tendo dificuldade ali no processo de aquisição ela não lembra as letras ela confunde as letras ela tá invertendo as letras escreve letra de cabeça pra baixo letra espelhada não consegue fazer conta não consegue contar de cabeça tem muitas dificuldades ali envolvidas né e a gente não consegue dar o diagnóstico um diagnóstico de transtorno de aprendizagem pra aquela criança de 6 anos mas ela apresenta dificuldades ali na aprendizagem ela apresenta sinais de que está com dificuldade então por que não agir agora com essas dificuldades para que quando ela tem a idade de ter um diagnóstico ela não tenha mais dificuldades ainda né então a minha luta pela intervenção precoce é pensar também em outras possibilidades né então a gente que trabalha com crianças a gente precisa pensar em várias outras coisas né o autismo até hoje é é muito falado que a intervenção precoce né que descobrir o mais rápido possível né então avaliar observar aquela criança o mais rápido possível e intervir o mais rápido possível é importante porque a gente aproveita a neuroplasticidade a gente aproveita as janelas de oportunidade para que essa criança ganhe habilidades e tenha menos impacto no futuro né tenha menos dificuldades no futuro e por que não pensar em outras possibilidades né então outras crianças também estão aí nas escolas nas creches nos parquinhos nas igrejas em todos os lugares em que crianças estão elas também estão apresentando né dificuldades elas também estão sinalizando né problemas elas também estão pedindo socorro de alguma forma e muitas vezes a gente não divulga a gente não fala a gente não mostra para as famílias né que precisa sim observar essa criança e agir o mais rápido possível certo então quando a gente fala em intervenção precoce a gente precisa sim pensar no que está aí na mídia no que está na ciência né mas está na ciência também só que com outra nomenclatura né o pensar em agir mais rápido possível com relação ao diagnóstico e com relação às intervenções certo então a criança não precisa ter um diagnóstico de dislexia para começar uma intervenção a criança não precisa ter um diagnóstico de TDAH para começar uma intervenção certo se a criança apresenta dificuldades se a criança apresenta sinais para algum transtorno a gente precisa intervir o mais rápido possível certo o nome o colocar numa caixinha não é o mais importante para a gente o mais importante para a gente é intervir nas dificuldades para que essa criança não vá guardando dificuldade não vá guardando ali né impactos negativos que essas dificuldades causam para só quando tiver um diagnóstico quando a situação estiver bem caótica a gente começar a intervir né então o que eu falei para o câncer de mama que é observar precocemente e agir precocemente melhora o prognóstico né melhora a história de melhora né com outros transtornos com outros quadros também isso é observado né então a intervenção precoce observar precocemente intervir precocemente melhora o prognóstico de outros quadros também certo então vamos pensar com mais carinho com mais cuidado nas nossas crianças certo deixa eu ver aqui temos perguntas calma Keline Jússi quais os protocolos de avaliação você gosta de usar menina eu gosto de usar um monte é para a intervenção precoce que você fala é protocolo de que que tem muita coisa né que a gente pode usar é os protocolos todos os instrumentos que tem a ver com aprendizagem que tem a ver com rastreio de desenvolvimento infantil a gente pode usar e aí a gente pode usar muitos né tem uns que não são restritos então depende do do que é preciso para avaliar certo me diga o que você que você pensou em avaliar para que eu te diga o protocolo que eu gosto mais de usar tá bom cadê eu vi aqui ah Ana Carla é importante que os profissionais aprendam sobre intervenção precoce para poder orientar as famílias da melhor forma exatamente Ana é quando a gente e aí não é só orientar sabe é ensinar quando a gente trabalha com criança a gente trabalha com a família também né então nem pensem que você vai trabalhar com criança você vai trabalhar só com a criança porque a criança né tudo que a gente observa na criança a gente precisa analisar contextos né a criança que chega para a tia Jússi lá no consultório é a mesma criança que vive em outros contextos é a criança que está na escola é a criança que vai na casa da avó é a criança que vai para a igreja é a criança que vai para muitas outras coisas né então quando a gente tem uma criança num ambiente controlado num ambiente novo que ela não me conhece né lógico que tem todas as estratégias de vinculação de pensar nessa criança né ali mais à vontade possível mas é um ambiente diferente então a gente precisa orientar e além de orientar a gente precisa ensinar para que as estratégias também sejam aplicadas em casa né então muita coisa de estimulação de intervenção precisam perpassar pela família pela escola né então nós que somos psicopedagogas principalmente mas outros profissionais também precisam levar em consideração família e escola para que essa criança se ajuste melhor né então não adianta a gente elaborar estratégias para o consultório né e essa criança é ótima aqui no meu consultório então toda vez que a gente abre a porta olha mãe foi ótimo hoje olha mãe foi ótima hoje nossa tá de parabéns olha hoje foi 10 hoje fez tudo né se essa criança não faz em casa se essa criança não faz na escola se o que a gente consegue na terapia não perpassa né não reverbera em outros ambientes então quando a gente trabalha com intervenção precoce a gente precisa orientar e ensinar os pais estratégias para que a gente consiga generalizar a aprendizagem os comportamentos que são emitidos no nosso consultório na escola e em casa né então quando a gente pensa em trabalhar com criança precisamos pensar também que não vai ser só aquele momento bonitinho no chão brincando brinquedo e não sei o que e tudo fofinho cuti cuti vai ter um momento que a gente vai chamar aqui o pai pai vem cá senta aqui por favor e explicar né ensinar por que que essa criança funciona desse jeito por que que ela não faz isso por que que ela faz isso e como é que a gente vai fazer juntos para melhorar né então o trabalho no consultório é importante mas o trabalho em casa e na escola são ainda mais importantes né o nosso trabalho o impacto do nosso trabalho é ainda mais importante para a escola e em casa porque essa criança passa uma hora cinquenta minutos quarenta minutos dentro de um consultório mas em casa e na escola ela passa muito mais tempo né então fazer um grupo de comportamentos né fazer ali comportamentos num ambiente que está controlado com uma pessoa só e que está todo programado para me receber é ótimo mas e depois né durante quarenta minutos meia hora trinta minutos trinta minutos meia hora trinta minutos quarenta minutos cinquenta minutos uma hora né tá ok pra mim mas e depois né a criança fica sentada com você fazendo algumas atividades ali durante dez minutos trinta minutos mas na escola ela precisa né ter comportamentos de sentar muito maiores né que estejam ali por muito mais tempo não dá pra ficar só dez minutos sentado a escola exige mais dessa criança né então tem todas essas questões quando a gente pensa em família em criança pequena a gente precisa pensar orientar e ensinar família e escola certo aí vai ter que ter um momento ali ah eu vou trabalhar com criança porque eu não gosto de trabalhar com adulto mas a gente trabalha com adulto também porque na medida que a gente intervém com a criança a gente precisa elaborar também estratégias de ensino pra que algumas questões sejam aplicadas em casa e na escola então a gente trabalha ainda com mais adultos né quando a gente trabalha com criança Elita o que fazer quando os pais não percebem o quão importante é fazer uma intervenção mais cedo como convencer Elita esse essa palavra convencer ela não é muito minha amiga eu não gosto muito dela eu não uso essa palavra convencer porque na terapia a gente não convence ninguém sabe não é uma venda não é uma blusa que eu preciso que que essa cliente leve pra que eu bata minha meta de venda sabe é é a vida de alguém que tá ali né a gente eu não trabalho com convencimento não é a palavra certa a gente precisa mostrar resultado e aí o resultado ele fala mais alto do que qualquer coisa que eu fale né falar qualquer pessoa pode falar a gente precisa mostrar que dá pra fazer né que faz que tem jeito que a criança muda que é importante né o boca a boca né o marketing do boca a boca é não tem sido muito falado a gente sempre fala vamos fazer marketing vamos usar instagram vamos usar não sei o que vamos fazer isso aquilo outro né pra me divulgar mas a grande divulgação ainda é o boca a boca né e esse convencimento né não vem da gente a gente pode falar né todas as bases né científicas termos técnicos pra dizer assim olha a gente precisa de intervenção precoce mas convencer não é a palavra né como o Mara acabou de falar a gente faz psicoeducação a gente mostra o porquê que é importante fazer intervenção precoce pra que que é importante o que que é intervenção precoce ou a intervenção porque você não falou intervenção precoce aí no seu na sua pergunta né como a nossa intervenção vai impactar na vida daquela criança mas a decisão é da família né então não dá pra convencer a família que chega no meu consultório muitas vezes ela já chega decidida né que precisa fazer a avaliação a gente faz a avaliação se ela se ela precisa de acompanhamento eu vou notificar lá nas condutas terapêuticas precisa de acompanhamento psicopedagógico se não precisar de acompanhamento psicopedagógico vou dizer olha precisa de outros profissionais elencos profissionais mas não precisar de psicopedagogia né e eu sou muito transparente com isso eu não quero segurar a paciente eu não quero ficar né segurando o cliente pra isso e aí a família que já decidiu que não vai levar a criança que não vai fazer o acompanhamento a gente pergunta a gente questiona a gente faz psicoeducação e aí por isso que é importante a gente saber falar manejar né com os adultos a gente ter uma devolutiva muito boa né que é diferente de relatório que eu vi que tem gente confundindo aí viu já tem uma live aqui sobre relatório devolutivo mas eu vi gente confundindo devolutivo é o momento né então no momento que você entrega o relatório e que você vai falar sobre aquela criança você precisa montar também né então não adianta dizer olha tem dificuldade aqui 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 é isso eu acho que é isso tô encaminhando pro neuro eu acho que é isso tô encaminhando pra fono pra teó pra físio não não é assim né a gente precisa lá nas nossas conclusões escrevê-las bonitinhas mas também na hora de falar a gente vai falar mãe pai existe a hipótese diagnóstica desse transtorno esse transtorno acontece assim 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 pode impactar dessa 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 forma é aconselhado né aí a gente vai lá nas condutas terapêuticas é aconselhado que se faça isso isso e isso porque se não pode acontecer isso isso e aí a gente sai detalhando né as possibilidades fazendo psicoeducação então levar um livro levar exemplos explicar né o transtorno explicar a hipótese diagnóstica porque só um nome às vezes a família nem sabe o que é aquele nome né e aí eu eu não gosto dessa palavra convencer sabe eu prefiro a palavra ensinar né educação como eu falei outros dias essa semana nos stories a educação salva a educação salva a gente salva o outro então por que não ensinar né então na hora da devolutiva eu separo um tempo importante pra conversar com essa família porque muitas vezes a gente vai precisar explicar todo o transtorno toda a hipótese diagnóstica todo o pós devolutiva né o que a gente vai fazer agora com essa criança vai pra fono olha vai pra fono por causa disso disso e disso a fono pode fazer assim 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 assado e explicar tudo muito bonitinho pra que essa família não saia com dúvida né então na hora de fazer a intervenção é uma decisão da família mas a gente a gente precisa auxiliar né essa família para que ela tenha tome a melhor decisão mas convencer não é o nosso papel certo o que mais minha gente vamos fechando por aqui olha quero muito falar de intervenção precoce em outros transtornos né hoje eu quis trazer um contexto mais amplo mas a gente vou chamar convidados eu tô devendo um convidado pra falar sobre dislexia né protocolos como foi Kelly né como a Kelly perguntou a gente vai fazer uma uma live com convidados depois tá pra a gente entender um pouquinho melhor né pensar um pouquinho melhor nos protocolos que a gente pode usar pra falar de intervenção precoce então a gente vai falar um pouquinho mais de intervenção precoce fora né do TEA toda vez que a gente fala TEA a gente lembra de intervenção precoce intervenção precoce lembra de TEA mas outros transtornos outras condições outras dificuldades também merecem um olhar né e merecem uma intervenção precoce tá então mesmo que naquele momento a gente não não consiga levantar uma hipótese de diagnóstico fechar um diagnóstico a gente consegue montar uma intervenção pautada nas dificuldades e aí né a gente volta pra um tema polêmico aqui também né que não tem intervenção sem avaliação a gente precisa avaliar como é que a gente vai saber se isso tá de acordo ou não se isso é uma dificuldade pertinente a faixa etária ou é uma dificuldade que já ultrapassou isso né a gente precisa avaliar tá então mesmo a criança que chega com diagnóstico mesmo a criança que não pode fechar diagnóstico agora precisa avaliar pra gente levantar né ali fazer uma um levantamento das dificuldades e das potencialidades pra gente poder intervir né então não tem intervenção sem avaliação e na intervenção precoce a gente precisa avaliar também então se a criança apresenta critérios de risco para algum quadro a gente faz a avaliação e mesmo não podendo fechar naquele momento ou porque a criança não apresenta características mais características ou não apresenta um conjunto de características que se pode pensar naquele diagnóstico ou se a criança não não apresenta idade suficiente para diagnóstico enfim né independente disso a gente precisa fazer a avaliação né porque só tem intervenção com avaliação ah Jússia vou intervir precoce mas vou intervir em que né então vai intervir na dificuldade e se a gente intervém na dificuldade a gente precisa saber de onde onde existe essa dificuldade qual é a real dificuldade para que a gente possa montar né um programa de intervenção mais adequado para aquela criança tá certo minha gente então vou ficando por aqui tenha um bom sábado ah deixa eu fazer a foto o print o momento do print porque toda vez eu fico sem foto que eu falo muito faço muita careta eu não consigo pegar um um momento para deixar de capa do da live então vou fazer aqui um momentinho do print foi né vamos ver se eu consigo capturar ali o momento exato bora lá minha gente muito obrigada quem tiver alguma dúvida alguma questão que não conseguiu colocar aqui nos comentários de pergunta de sugestão me mandem no direct que a gente vai conversando tá bom e quem tirou o print quiser me marcar pode me marcar que eu vou repostar tá certo um beijo bom sábado aproveitem para descansar para relaxar mas se tiver que estudar estuda um pouquinho também hoje eu vou estudar um pouquinho também tá certo minha gente um cheiro viu tchau tchau